Rádio FM Para mais um dia de trabalho Para mais um dia de realização de sonho Aqui na Rádio Radar FM E também Nas nossas redes sociais Pessoal que está ligado com a gente Temos bastantes seguidores Ao vivo com a gente Ao vivo na nossa página E se vocês puderem entrar com a gente Vai ser muito bom mesmo A gente precisa de mais pessoas acompanhando a gente Por isso estamos sorteando Assim que terámos 5 mil seguidores Falta pouquinho e falta 250 Então nós vamos Sortear um jogo de sofá Também um kit de churrasco Está tudo certo para a gente estar fazendo Essa festa para vocês De prêmios Aqui pela nossa página Radar FM Oficial Já já nós vamos apresentar A nossa entrevistada de hoje Aqui do Papo de Sofá Estou procurando aqui direitinho Cadê? Onde está aqui? Olha o vivo aqui Não apareceu até agora Vamos ver aqui Oi? Oi? Na rádio? Não, para a rádio não está sendo transmitido agora Só para as redes sociais Isso Só um instantinho Deixa eu colocar ao vivo aqui Gente, boa noite Só olha como é que está o áudio para mim aí Osmar fazendo um favor Deixa eu ver aqui como é que está o áudio aqui Aí, aí está bom, está bacana Agora sim, vamos lá então Para você no Facebook No Instagram Para você aí No Youtuber Boa noite Boa noite Agora deixa eu abaixar um pouquinho aqui Deixa eu me cumprimentar hoje A minha entrevistada Nessa noite Hoje Cheina Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Diga esse microfone Deixa eu me ligar para você Deixa eu ligar para você aqui Agora sim, fique à vontade Tá bom? Boa noite Obrigada pelo convite Ô Cheina Pode ficar à vontade Se sinta assim como se você estivesse Assim num papo de sofá Conversando normalmente Mas a pergunta que eu quero fazer Para você hoje É quem é Cheina da inclusão? Fácil demais a pergunta Fique à vontade Cheina da inclusão Onde é Cheina? 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 Olha só um instantinho Só que estão dizendo ali Que está sem som Deixa eu ver aqui Se está sem som Ei, som? Oi Não, até que não Ei Está sem som? Acho que o seu microfone Está sem som Estamos ajeitando aqui O início aqui, gente Deixa eu ver aqui Ajeitar aqui Voltou, voltou Então está tudo certo Então Voltou Boa noite Anderson Dutra Acho que voltou aqui, gente Está normal agora Está tudo certo aí? Agora está normal Então está certo Boa noite então, gente Agora sim, vamos lá Quem é Cheina da inclusão? Fala comigo Agora sim Cheina da inclusão Cheina da inclusão Começou lá atrás Quando eu tinha 15 anos Igual eu estava dizendo Então eu iniciei A inclusão muito nova Na minha família Tem pessoas Que são pessoas com deficiência Então eu já fui criada Nesse lar De pessoas com deficiência E aí eu comecei A me envolver Na inclusão Quando eu tinha 15 anos Quando eu fui trabalhar Na APAI de Belo Horizonte Eu fazia voluntária Porque eu tinha um primo Eu tenho um primo Com deficiência E ele fazia parte desse meio Então eu gostava De acompanhar ele Então o meu meio Na adolescência Foi dentro da APAI E aí a partir disso Eu comecei a ter outros ambientes A escola que eu estudava Também tinha Um cadeirante Na minha turma E aí Desde então Eu sempre estava ali No meio de pessoas Com deficiência E aí como que surgiu A cheina da inclusão Eu comecei a fazer faculdade Hoje sou psicóloga Formada pela PUC Minas Toda a minha formação Foi feita dentro da psicanálise Dentro da psicanálise E dentro da educação Então todos os meus estágios Foram dentro da educação Então quando eu formei A primeira coisa que eu fiz Depois de formar Foi fazer pós-graduação Em psicanálise E pós-graduação Em inclusão E aí Surgiu a cheina da inclusão Depois eu fui trabalhar Na prefeitura E aí surgiu o convite Pelo Cristiano Delegado Para ser Representante Das mães Porque eu também sou Uma mãe atípica Eu tenho uma filha De inclusão Então além Além dessa vivência Teórica Eu também tenho a prática Então foi de onde Que surgiu a inclusão Através do convite Do delegado Para poder fazer parte Da equipe dele E a cheina da inclusão Surgiu E através disso Dessa vivência Hoje eu trabalho Dentro da prefeitura Como gerente De inclusão Eu comecei lá Como secretária Depois eu fui psicóloga E aí hoje Eu estou como gestora Da inclusão Então já é Um gancho Que eu tenho Em relação Dentro da inclusão E aí quando a gente Que surgiu A cheina da inclusão Portar sempre Ser essa pessoa Militante mesmo Pela inclusão Não só pela prática Mas pela vivência Não só pelas teorias Por estudos Mas também pela prática Ah entendi E a questão de Você foi convidada Então para Ser pré-candidata E hoje candidata A vereadora Para o Santo Luzio Até pelo trabalho Prestado também E você disse Que você tem Uma filha Tenho Tenho Duas filhas Uma delas É a Esther Que é a mais velha E a Esther Ela é autista Além do autismo Ela tem a deficiência Intelectual moderada E tem o TDAH Então Ela Hoje tem 11 anos O diagnóstico dela Foi muito cedo Eu estava Fechando A faculdade Eu estava Finalizando Meus últimos períodos De faculdade Do que No período Décimo período Mas o diagnóstico dela Vem muito cedo Então de bebezinha E na verdade A gente não é psicólogo O tempo todo E quem percebeu Que a Esther Ainda mais sendo mãe Ainda mais sendo mãe É muito difícil Ser gestora Ser mãe E ainda ter que dar conta Dos diagnósticos Então quando a Esther Foi diagnosticada Quem observou Que ela tinha Alguma coisa Era meu pai Por incrível que pareça De bebezinha De recém-nascido Então a Esther Já demonstrava Questões ali Da deficiência E aí a gente Procurou O diagnóstico dela Então o diagnóstico dela Saiu com 2 anos De idade E desde então Ela faz acompanhamento Então nós temos Um problema também Quanto essas crianças Na escola É uma dificuldade Muito grande Porque tem que ter Acho que Uma pessoa Para acompanhar Um profissional de apoio Um profissional de apoio É isso E demora um pouco Para a criança Se adaptar Nessas trocas Que às vezes acontece A troca de Tira aquela pessoa Que já está acostumada Bastante tempo A se adaptar Com a outra Um outro professor de apoio Tem um tempo também Para se adaptar Não tem isso? Tem, tem um tempo Que precisa ser adaptado Esse é o nosso Grande desafio Dentro da educação É muito difícil Você manter Aquele profissional Não falo só financeiro Eu falo o emocional Do próprio profissional Eu falo de exemplo Que a minha filha Ela também é acompanhada Ali tudo na rede Então ela Só esse ano De início de ano Ela foi com três profissionais De mudança De profissional Mas eu não A gente também tem Uma Eu tenho a sobrinha Que é a filha Da irmã Da minha esposa A Valentina Que era também autista É Grau mais leve Acho que é o 1 Que fala Hoje a gente Saiu uma nova Nomeclatura Que não vai ter mais Esses níveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 Autismo é autismo Independente do nível Que é Se ele é moderado Hoje nem existe Essa palavra moderada Mas a gente fala É autista É autista Autista é autista Dependente do nível Que ele é Existe uma individualização Individualidade Da pessoa Com deficiência Então ela não tem Que ter níveis Ela é autista É autista Independente do nível Que ela esteja Lógico Que existem aqueles Que tem Mais dificuldade Que ele é muito mais Um complexo maior Mas autista é autista Inclusive Teve uma mudança Esses dias Há um tempo atrás Na escola Que ela estuda Aqui ali No bairro Liberdade Aí foi difícil Para se adaptar Ao novo professor De apoio Dizem Não tenho certeza Mas dura Mais ou menos Acho que é 3 meses Para adaptação Ou mais A gente costuma Fazer uma adaptação Com esse estudante Então assim Nas primeiras semanas A gente até tenta Reduzir um pouco Do horário Até ele acostumar Com esse profissional Isso seja O profissional de apoio Isso seja eu Enquanto psicóloga Dentro de um consultório Isso leva um tempo Para que o paciente Para que o estudante Ele cria um vínculo Com a gente Por exemplo A gente começou Uma relação Aqui agora A gente não vai se amar De primeira Então é uma construção Então é a mesma coisa O profissional de apoio Ele tem que Conquistar Aquele aluno Entender Como que funciona Aquele aluno Ele já vem As mães já chegam Falando Como que funciona Mas o olhar dele O comportamento Da escola Na escola É diferente Com o pai e a mãe A Esté é totalmente Diferente em casa Lá na escola Ela é uma outra criança Então Ou às vezes Costuma ser a mesma criança Mas tem uma adaptação Ela é apaixonada Pela profissional De apoio dela Se tirar Se mudar Hoje Ela vai ter que Passar por uma nova mudança E isso é muito complicado Para o autista É muito Tem uma resistência Muito grande Então Eu nem concordo De ter essas mudanças Do profissional Justamente Porque Teria que ser uma pessoa O ano inteiro Exatamente Essa mudança É muito complicado Sabe, Célio Porque Quando você muda o profissional Quando a gente Começa a fazer Essa adaptação Que é o que você fala Ah, três meses Tem criança que acostuma Em uma semana Mas tem criança que acostuma Em 15 dias Tem criança que acostuma Em seis meses E tem criança que às vezes Não aceita o profissional Não aceita, né Porque tem a parte Que não aceita o profissional E aí você tem que mudar Tem essa parte, né Que a gente quase não fala Porque A adaptação Ela vai Três meses Ou mais um pouco E tem crianças que nem Se adaptam Nem se adaptam Ao profissional Ao profissional Nós temos também A questão das mães Também Que as mães também Eu entrevistei Um tempo atrás Também uma mãe atípica aqui, né Mas eu vou falar A verdade com você aqui Eu fiquei emocionado E eu continuo Ficando emocionado Que a gente fala disso Porque A Valentina Eu Ela Eu como tio Dela Eu fico emocionado com ela Porque ela gosta muito de mim Porque eu dou muita atenção Pra ela, sabe Aí ela Fica só tio sério Até hora que ela pede Pra ligar pra mim Então eu dou uma atenção Muito grande pra ela mesma Aí Até hora que eu fico pensando Assim, gente A mãe fica sem dormir Às vezes A mãe passa por uma dificuldade Inclusive eu queria Falar agora Para os ouvintes Quando Ver uma mãe Às vezes ali Passando Vou falar a verdade Um perrengue Às vezes Que a pessoa passa Com a criança autista Porque quando eles Pegam uma coisa Você não pode tomar de uma vez É que eles começam A chorar E o choro Às vezes Um choro que dura Duas a três horas Direto Isso Eu fico bobo Como pode Fico chorando Um tempão E não param Não param Não param Não param Uma dificuldade também Comer Né Tem aquela coisa também Que às vezes A seletividade alimentar Exatamente Tem alimentos que eles Não podem comer Exatamente Às vezes eles param Até de tomar água Né Isso É uma coisa incrível E a mãe Ela sofre muito também Eu acho assim Que teria que ter Entendeu Não sei se você Vai concordar comigo Mas eu acho que sim Tinha que ter também Um centro de terapia Para as mães É justamente É um dos meus projetos Né Eu não falo Que eu não vou vender Promessas para ninguém Eu falo que eu tenho projetos Que eu sonho Eu projeto E Deus realiza Né Então todos os meus projetos Atrás de mim Quando eu falo Dos meus projetos Eu estou falando De toda uma equipe Que está por trás de mim Os meus projetos Os meus planos Para a nossa cidade Ele não envolve Só a China Da inclusão Envolve Mães atípicas Que a gente conversa Nós temos grupos Né Envolve profissionais Tem profissionais De apoio comigo Tem profissionais Que trabalham comigo Que são psicólogos Fonoaudiólogos Psicopedagogos Então existe uma equipe Atrás dos meus projetos Então eu não estou fazendo Um projeto sozinha Né Eu não vou conseguir Fazer um governo Sozinha Eu preciso ter uma equipe Para poder Que vivem a prática Para a gente poder Fazer com que a nossa cidade Vire uma referência Então é Um dos nossos projetos Que vai continuar Porque ele já existe Lá né Onde que eu trabalho Que é o cuidando De quem cuida Né É um projeto Que surgiu Quando eu entrei Na prefeitura No mês de abril Que foi Que a gente comemora A conscientização Do autismo E aí nessa Conscientização Do autismo A gente percebeu O quanto que as mães Precisa de cuidar Não só que a gente percebeu Mas a minha própria vivência Enquanto mãe Que eu precisava De alguém De cuidar de mim Porque é muito Difícil Célio O desejo De nós mães Poder levar Nossos filhos No parque Tranquilamente Sem que ele Fique chorando Ou que as pessoas Fala Poxa vida Você não tem Impulso firme Você Sempre estão julgando A gente de alguma forma Que as vezes Pelo comportamento Do nosso filho Eu não quero ficar Eu gostaria muito De perder Não é uma perda de tempo Mas só pra você entender Eu não gostaria De ficar sempre Levando a minha filha Numa terapia Sendo que eu podia Estar levando ela Num parque De perder O meu tempo Enquanto ela está ali Recebendo a terapia dela E eu sentada Num sofá Ali por uma hora Duas horas Esperando a terapia dela Então Nesse momento É o momento Que vem O luto da gente Enquanto mãe A angústia da gente Enquanto mãe O que que eu posso fazer Pra ajudar o meu filho Pra ser muito mais Daquilo que eu já estou fazendo Então esse cuidar De quem cuida É importante As mães precisam disso Eu, Sheina Tenho uma base Né Eu tenho apoiadores Que é a minha família Que é o meu namorado Eu tenho pessoas Que me ajudam Mas e a mãe Que é sozinha Que ela é mãe atípica Que o esposo abandonou Que a família Às vezes Vem de um outro estado Que está aqui sozinha Quem vai cuidar Dessa mãe Né Então Então Essa angústia Ela é muito grande Então Uma das propostas Que a gente tem Né Que a equipe Da inclusão A Sheina da inclusão Tem é sobre isso De cuidar De pessoas Que cuidam De pessoas com deficiência E isso A gente não fala Só da mãe atípica A gente fala da pessoa Porque às vezes Tem avô que cuida A mãe abandonou E é o avô que cuida É a avó que cuida Né Então são assim As pessoas responsáveis Pelaquela criança E aquela criança Ela vai crescer A gente estava falando Sobre adaptação E essas crianças Elas não adaptam Com qualquer outra pessoa Para você falar assim Ah Eu vou deixar Com fulano Vou deixar com o vizinho Vou deixar ali Com a tia Vou deixar com Uma pessoa Não tem como Você deixar Porque não é todo mundo Que vai ter a paciência De uma mãe Eu não posso afirmar Não vai ter Mas eu vou falar A verdade para você aqui A mãe A típica Ela simplesmente Ela para de viver Aquela vida Que ela tinha assim De sair Ir no shopping É Aquela vida Que ela tinha de sair Assim Vou num Enfim Em qualquer Um ou outro tipo De diversão Porque ela vai ficar O tempo todo Olhando É Porque é assim Ela abre mão Da sua vida Da sua história De vida Para viver a vida Do filho Exatamente isso Você agora falou Tudo que eu queria falar Então assim Ela deixa de ser mulher Ela deixa de ser esposa Para viver a vida Do filho Então a gente tem Muitos casos Eu escuto isso Muito no consultório E isso dói O coração da gente Isso dói Isso na alma Porque eu vivo isso Então assim Eu tenho tempo Para as vezes Fazer uma unha Mas e a mãe Que não tem tempo Para isso Então por isso Que o nosso projeto É realmente Englobar essa questão Do cuidar De quem cuida É que enquanto O filho está lá Na terapia Está sendo cuidado Por um profissional A mãe também Tem esse direito De ser cuidada Exatamente De voltar a ser a mulher Ter esse Aquilo que foi perdido Em relação A ser mulher Então assim Precisa de muita autoestima Que precisam ser restauradas Corações que precisam ser restauradas Porque a gente não fala só de beleza A gente fala de saúde mental também Então tem muitas mães Tem muitos responsáveis Por pessoas com deficiência Que precisam desse cuidado E que necessitam desse cuidado E esse cuidado Ele precisa ser feito Por um profissional Não pode ser também Por qualquer pessoa Não pode Porque para eu Para uma mãe ser empreendedora Eu preciso trabalhar O dentro dela primeiro Para que ela possa entender Que o filho dela Tem condições de ser cuidado Por uma outra pessoa também É Para você que está chegando agora Na nossa live aqui Pelo youtuber Também pelo facebook E pelo instagram Estamos entrevistando hoje aqui Cheina da Inclusão Ela que é Candidata Vereadora Por Santa Luzia Em 2024 Cheina Então Eu acho que Igual você disse Claro que você não vai prometer As coisas que talvez Não possa cumprir Mas de uma coisa Eu tenho certeza Gente Para resolver Um Um lema tão difícil Desse aí Que é Mães atípicas Crianças autistas É Não só autista Tem outros Tem outras Muitas deficiências Tem outras deficiências também Que tem que ter uma atenção Especial Né E Nada melhor De que uma pessoa Que vive isso Porque A pessoa que não vive isso Ele não entende Aí nós estamos falando Com a Jane Que ela também vive isso Né Jane No seu dia a dia Sim Vivo no meu dia a dia É Eu Eu Cheina Passei Né Igual Eu falei Psicólogo Só funciona Dentro do consultório Você não é Psicólogo 24 horas Eu também Passei pelo meu processo De luto O que que é o processo De luto Célio É quando você entende Que o seu filho Tem alguma deficiência Então eu também Passei por esse processo E às vezes a gente Até questiona Nossa Deus Por que Né Você me escolheu E quem nunca Quem A mãe que nunca Passou por esse pensamento Tem alguma coisa errada Né Então eu também Passei por esse processo De luto E eu fui entender Às vezes As perguntas Que não tem Respostas Que não tem Respostas Hoje a Esther Ela me ensina A entender O mundo dela Então a inclusão Ela só funciona Assim Não é Essas pessoas Com deficiência Que tem que incluir No mundo É o mundo Que precisa Estar dentro Do mundo deles Né Então a inclusão Só vai funcionar A dita inclusão Né Que muitas pessoas Estão aí Estampando No peito Sem entender O que que é inclusão Né Então a inclusão Ela precisa Ter um entendimento Do que que é inclusão A gente precisa ter Vivência Eu não falo Só de ser mãe Atípica Igual você tem Uma vivência Né Com uma criança Com deficiência Então isso já é um ganho Pra você entender O que que é inclusão Que não é você Não é ela Que tem que entrar No seu mundo É você que tem Entrar no mundo dela E a inclusão É assim A inclusão Só vai funcionar Quando as pessoas Entenderem De fato O que é ser diferente E qual que é O problema De ser diferente Ô Xeina Às vezes Eu Eu como radialista Há 25 anos E hoje Graças a Deus Trabalho Pra mim mesmo Montei aqui A minha rádio Meu podcast Pouco tempo Tem uns Seis meses Há sete meses O podcast Né Eu Às vezes Fico pensando Igual eu coloquei lá O que eu falei Eu não retiro nada Do que eu falei Na entrevista Que eu fiz passada Aqui com o rapaz Aqui também Tem muita gente Chegando hoje Na política Hoje falando assim Eu sou da inclusão Eu sou aquilo Eu sou aquilo Para com isso Gente É uma coisa muito séria Pra você falar isso Muito séria É uma coisa muito séria Quando me falaram De você Né O pastor Reinaldo Aí eu Falei Vou pesquisar Quem realmente É a China Da inclusão Por quê? Porque a gente Tem que pesquisar Porque infelizmente Tem muita gente Que chega hoje Na política Eu sou da inclusão Ah eu sou aquilo Eu faço aquilo Você vai pesquisar A pessoa A pessoa nem nunca Deu um Como se dizia Minha avó Um prego Na barra de sabão Sobre isso E hoje Por causa de votos A pessoa fala Eu sou isso Eu sou aquilo Mas por isso que eu Fiz questão De falar aquele dia Lá na entrevista Não sei se você Chegou a assistir Aí eu fiz questão De falar Olha gente Vamos trazer aqui A China da inclusão Essa tem uma história Essa tem É Tem realmente Né O que falar E vive isso Então é por isso que nós Vamos trazer A China da inclusão Aqui por causa disso Entendeu? Porque Gente É uma coisa muito séria Para a pessoa falar assim Eu sou da inclusão Eu ajudo Não sei o que Eu faço Não sei o que Quando no fundo A pessoa está querendo É só voto Na hora que sofre Uma punição Do senhor Sério mesmo Aí fala assim Ah por que? Porque simplesmente Está fazendo coisas Que não deve Mas hoje nós estamos Entrevistando Uma pessoa que realmente É da inclusão Uma pessoa que vive isso É uma pessoa Que tem tudo Para correr atrás Dos direitos Das pessoas Das manhas atípicas Né Porque ela vive isso Nada melhor de resolver Um problema Que quem está dentro De um problema Com certeza Entendeu? Então Sabemos sim Que nós precisamos De pessoas Como a China Da inclusão O pessoal Até os comentários Aqui É isso aí gente Nós precisamos Da China sim Eu fico emocionado Que eu entrevisto As pessoas Igual Por exemplo Igual você É porque Sinceramente Tem perguntas Que não tem respostas Não Você falou que Sem eu Por que? Né? Eu Mas agora Aconteceu? Sim Então Vamos lutar É uma luta Sem fim Vamos lutar Exatamente Vamos lutar A gente Sério A gente não pode Nem romantizar A inclusão Porque as pessoas Romantizam demais A inclusão As pessoas Igual você Estão falando Tem pessoas Estão colocando No peito Falando Da inclusão E romantiza A inclusão A inclusão Não tem que ser Romantizada É muito difícil Viver a inclusão É muito difícil Você mostrar Para a sociedade O que é Inclusão O que é Necessário Para uma criança Ser aceita Na sociedade A cidade Ela precisa De mais informações Eu acho que Para a gente Poder Fazer com que A inclusão Funcione Nós precisamos Ter mais informações Quanto mais informações Eu tenho Mas as pessoas Vão aceitar E vão entender A diferença Que cada um De nós tem Independente De qualquer Diagnóstico Todos nós Somos diferentes Você tem Uma característica Eu tenho Outra característica A Esther Que é autista Ela tem uma característica Enfim Todos nós Somos diferentes Então É necessário Que as informações Sobre qualquer Tipo de deficiência Na nossa cidade Ela precisa Ter mais Essas informações Porque senão A gente não vai Alcançar Aquilo que a gente Precisa Fazer com que A nossa cidade Ela seja Inclusa Ela precisa É lógico Que o nosso desejo Da nossa gestão Hoje Eu sou candidata Estou ali Com o Vander Como prefeito Nós temos A visão De mostrar Que Santa Luz Ela pode virar Uma referência E inclusão Mas para ela Virar uma referência E inclusão Eu preciso Passar essas informações Tipos de informações Para as pessoas Entenderem o que é inclusão E aí sim Ela vira uma referência Porque a gente Lei A gente é obrigado É mais que Óbvio Que a gente precisa Cumprir a lei Mas as pessoas Também até Precisam entender O que diz a lei Então essas informações Elas precisam Ser passadas Quando eu falo De romantizar A inclusão Que as pessoas Às vezes romantizam Eu falo no sentido Às vezes até De próprias mães Quantas vezes Eu já escutei Ah você é uma mãe especial Eu sou especial Por quê? Porque eu tenho Uma filha com deficiência? Então assim Eu sou uma mãe especial Mas é uma mãe Que ninguém quer ser É Eu sou Então você entende Por que que Romantizar A inclusão É algo Muito sério Eu quando recebi O convite Eu falo que Quem Quem me conhece Eu fiquei amarela Quando eu recebi O convite Para ser vereadora Porque é muito sério Muito sério Gente esse cargo Que nos oferece Esse cargo Que vamos estar É muito sério Porque eu vou cuidar Não é de uma parte Da cidade Eu vou cuidar Da cidade inteira Eu vou fiscalizar Uma cidade inteira Eu vou ter que Incluir Uma cidade inteira Então isso é muito sério Eu não posso só me candidatar Por candidatar Então eu particularmente A Cheina Quem me conhece Sabe da seriedade Do meu trabalho Então Eu não posso falar Que eu vou romantizar A inclusão Na nossa cidade Porque eu não vou romantizar É muito difícil Você mostrar Para aquelas pessoas Que existe Deficiência Que existe Pessoas diferentes E as informações E as informações Muitas vezes São difíceis De passar Então Além de A gente Passar informações É fazer com que A pessoa entenda Essa informação Que a gente está passando Então A inclusão Ela vai muito mais Além De muros De escola De profissionais De apoio Inclusive Eu nem gosto Dessa palavra Apoio Para mim Fica parecendo Uma bengala Esses profissionais Eles precisam Ser valorizados É uma coisa Que dentro Da minha gestão Eu sempre falei Sobre isso Eu recebo Alguns Nãos Que às vezes É necessário Mas A gente sempre Está ali Debatendo com os Nãos Mas não por quê Por que nós Não podemos Regulamentar Esse profissional Agora Então São sempre Questões Que eu Vivencio Todos os dias Então Esse profissional De apoio E não tem como A criança Ir para a escola Sem esse profissional De apoio Justamente E esse profissional Não é só Colocar o profissional Ali não Eu volto lá atrás Com a questão do cuidado Não é só O cuidar da mãe Eu preciso cuidar Desse profissional Que vai ficar Com o meu filho Então Além disso Eu preciso Entender Que ele também Tem que ser qualificado E a gente Em Santa Luzia A gente tem um ganho Muito grande A gente é muito mais avançado Nos outros municípios Por quê? Porque a gente Todos os nossos profissionais Eles são qualificados Então Nós não podemos perder isso A qualificação Do nosso profissional Então Quando eu falo Qualificação São pessoas Que já são formadas Em pedagogia São professores Então eles deveriam Ser professores Eles deveriam ter O cargo de professor Eu antigamente Eu pensava Ah não Mas se ter Dois professores Que é o professor Regente E o professor Apoio Vai acabar Fazendo uma separação Ali dentro Da própria sala De aula Não Hoje eu não tenho Mais essa visão É necessário Que exista Um profissional Pedagógico A intenção É fazer com que O seu filho Ele desenvolva Pedagogicamente Então Por que Eu não gosto Da palavra Apoio Porque Muitas vezes A mãe Entende Que aquele Apoio É o babá Do seu filho Porque ela Está fazendo Aquele papel De proteção E aí Ela projeta Isso Num profissional E aí Esse profissional Ele projeta Isso na criança E aí Faz com que A criança Não desenvolva Eu não quero É claro Que eu quero Que a Esté Seja protegida Mas eu também Quero que ela Desenvolva Eu não quero A Esté Como profissional Para o resto Da vida Até ela Se formar Pelo contrário A profissional De apoio Que está com ela Estimula ela A ser uma Criança independente É isso Que as mães Precisam entender A diferença De um profissional Um profissional Então assim Essa troca De uma das coisas Que eu gostaria Enquanto mãe Enquanto profissional É trocar Essa nomenclatura De apoio Apoio o que? Apoiando quem? Então assim O profissional Ele está ali Para ser um mediador Então às vezes Trocar profissional De inclusão Professor de inclusão Porque é esse O papel Que o profissional faz Só que tudo isso Para a gente fazer A gente precisa Ter a lei Para surgir Os cargos Para ter concurso Público Para esses profissionais Justamente Para a gente Parar com essa troca De profissionais O tempo todo Porque quem sofre Não é o profissional Que está sendo trocado Quem sofre é a criança Exatamente Hoje a gente Para manter o profissional De apoio No nosso município É muito difícil Sabe Sério Pelo seguinte Muito das vezes O profissional Já está ali Acostumado Porque a criança Ela passa num concurso De uma outra cidade De uma outra cidade Aconteceu isso recentemente É claro que ela tem que ir mesmo Ela tem que ser visionária Com a profissão dela Mas e a criança Que está ficando Então por que Até se adaptar Com a outra pessoa Que talvez nem se adapte Exatamente Aí é uma outra adaptação É um sofrimento É um sofrimento Da criança Do estudante É um sofrimento Da família Porque aí a mãe Volta de novo Aquele sofrimento Poxa Agora que começou Olha Inclusive Segundo relatos Tem mães Que elas estão cansadas Elas estão ali Sem dormir Às vezes E esse momento Que a criança Fica na escola É o tempinho Que ela tem Para ela dormir um pouquinho E respirar um pouco É o momento Que ela vai procurar Uma academia Se ela não Se ela não está confiante Que tem Esse Professor de apoio Esse mediador 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 Melhor falando assim É Na escola Preparado para isso Então como é que ela vai descansar Como é que ela vai colocar ali A cabeça no travesseiro ali E falar assim Agora eu vou descansar um pouco Porque daqui a pouco A minha filha O meu filho Vai estar de volta novamente Para respirar um pouco Para continuar aquela rotina Porque sinceramente A mãe atípica Ela Ela perde aquele Não é como se fosse Hoje eu vou me preparar Porque vai ter uma festa Já à noite Para eu me ir Ela nem participa da festa Não tem mais isso Ah eu vou me programar Para essa viagem Que vai acontecer tal dia Que eu vou ficar Três dias Mas primeiro Ela vai ter que pensar Ou seja É igual você disse Ela está vivendo A A vida do filho A vida do filho Não a vida dela com o filho Toda Toda a iniciativa Todos os planos Que ela fizer Primeiro ela vai ter que fazer Pensando no filho Justamente Eu falo assim Até Exemplo meu Para eu poder sair Para ir numa festa Eu tenho que ter Todo um preparo em casa Para que ela possa Sair comigo E se adaptar No ambiente Que a gente vai levar ela Então A mãe que hoje Não tem uma criança Atípica lá Se arrumou Pegou seu esposo E saiu E pronto Vai em qualquer lugar Senta em qualquer restaurante E está tudo certo Eu não Eu tenho que pensar Qual restaurante que eu vou Se ele tem inclusão Lá no sentido assim Como que vai ser Um ambiente tranquilo É um ambiente que não tem barulho Eu tenho que fazer Todo um planejamento Para uma saída E muito das vezes Que vai ser frustrada Porque eu planejei tanto Ou planejei e cheguei lá Ela Não quero Quero ir embora Nós temos uma questão também Que você acabou de dizer E foi Bom Eu Ia falar sobre isso agora A questão de fogos de artifício Ai A questão de som alto Né Que é mais uma coisa também Que as vezes a mãe fala assim Ah Eu queria ir naquela festa Isso aqui não tem como Porque o som está muito alto E A audição deles É bem sensível Bem sensível Aí Não pode ir por causa disso As vezes também Nessas datas comemorativas Que eu não sei Por que que estão fabricando ainda Foguetes ainda Já foi proibido Com fogos Com barulho Porque foram proibidos Mas ainda Existe ainda E aí eu volto a te dizer A questão da conscientização Né Eu falo do mundo Mas eu Vamos focar aqui no nosso município É a conscientização De informação Passar essas informações Tem essa informação Poucas pessoas têm essa informação Ou seja Nós precisamos passar muito mais Como passar essas informações Né Eu por exemplo Final de ano Eu não tenho final de ano Porque tem muitos fogos de artifício E a Estela O sensorial dela É muito forte Ela não gosta Ela entra em pânico Então eu costumo falar Que a gente Na minha casa Todo mundo fecha a casa inteira E as vezes tiver um calor danado Nós temos que fechar a casa Porque ela não dá conta Hoje ela dá Mais ou menos Mas antigamente Eu ficava debaixo da cama Com ela Virada o ano Virava o meu ano Debaixo da cama Porque ela não dava conta Então isso Por que? Porque são Tratamentos Em terapias Que a gente vai fazendo Para poder melhorar Essa questão dela Mas a questão dela Está ali Então tem alguns São os que ela não gosta E aí por isso Que ela usa abafador E aí as pessoas perguntam Gente O que você tem E esse abafador também É um absurdo valor também Ele precisa ser mais acessível Precisa ser mais acessível É algo assim Que nem todas as pessoas Tem capital Para poder comprar Justamente A Secretaria da Educação A gente conseguiu O setor que eu trabalho A gente conseguiu fazer O colar identificador Então um dos nossos projetos A frente Não só meu Mas da Secretaria da Educação A gente também Disponibilizar também Esses tipos de materiais Para as crianças Que têm sensibilidade O Sheina Esse colar identificador Ele é muito importante Muito importante Até porque Às vezes No ônibus Né Uma mãe ativa Com a criança no ônibus A criança começa Correr para lá e para cá Pular e mexer nas coisas Tem pessoas que Não tem paciência Fala Que criança é essa? Criança Mal criada Mal criada Mal lena Não sei o que Mas na verdade Tem que ter Essa identificação Essa identificação Porque A pessoa já sabe Aquela criança Ela é autista Sim Ela tem Alguma Deficiência oculta Alguma deficiência Então tem que ter Essa identificação Porque Recentemente Houve um Passou nos jornais Houve uma confusão Não sei se foi no metrô Que foi por causa De uma criança Entendeu? Por causa disso aí Porque a mãe não tinha A identificação Começaram a falar lá A pessoa começou a xingar ela Entendeu? Olha Olha para você ver Que loucura A mãe já está ali Passando por uma situação Dessa Uma situação Que Só ela mesmo Para saber a dor Aí o que acontece Aí chega em um transporte Passa por outra situação Dessa daí É Difícil demais Sinceramente É muito difícil A gente precisa Não só capacitar As escolas Mas capacitar Os profissionais Da saúde A segurança pública Tem muitos Segurança pública Que não sabe O que é uma deficiência Não sabe quando Uma criança Ou um adolescente Entra em uma crise Então a gente Precisa Essas informações Precisam ser passadas E também Não só informações Mas capacitar Esse profissional Que faz atendimento Dessas pessoas Então quando eu falo Isso eu falo De postos de saúde Eu falo De hospitais Eu falo Às vezes Até mesmo Do comerciante Como é que é o atendimento De uma criança Uma criança Digamos autista Em um hospital Em um posto Eles vão chegando E vão ser inatendidos Como é que é? Se ele não identificar Não Ele vai passar Pelo mesmo processo Que todos passam Mas quando você Se identifica Você entra na fila De prioridade Aí chega aquele A necessidade Da identificação A necessidade Da identificação Aí depende Da questão Por exemplo Do hospital Quem que é a prioridade Da prioridade Então tem isso também O autista É prioridade Com o idoso O idoso É prioridade Da autista Qual o nível De autismo Que a gente está falando Ele está tranquilo Não está O síndrome de Down Assim Tem a questão Da prioridade Da prioridade também Porque sinceramente A criança A criança autista Você sabe que Você mais Claro que você sabe Que eles não conseguem Ficar parados É dependendo Do autista Não É você chega ali Num local ali Pra ser atendido Em qualquer Departamento Você se esmarca E cai embora Não nada segura E outra coisa Não tem como Você Tem pessoas que falam Assim Ah Tem que dar umas palmadas Nessa criança Já viu Já viu Já ouviu isso Pessoas que falam assim Tem que dar umas palmadas Nessa criança Não sei o que Ah não sei o que Isso é pirraça Não gente Não é Não é E a gente volta a falar A questão da informação Quando a gente fala Da deficiência A gente não fala Só do autismo Por exemplo E pra atender Uma criança Ou uma pessoa Surda Nós não temos Profissionais Que Que fala Que conversa em libras Libras Não temos Nós precisamos Ter Hoje eu participei De uma audiência Pública Que a fala Né De uma pessoa Surda Doeu o meu coração De dizer Que a nossa cidade Não tem Sensibilidade pra eles E não tem Nós precisamos Criar isso Vou contar pra você Uma história Que aconteceu comigo Quando Eu sou locutor Trabalhava de locutor Na loja Casa do Alumínio Não sei se você se lembra Dessa loja Da Avenida Brasil Hoje fechou Mas é uma loja Bastante conhecida Trabalhei 11 anos lá Como locutor E depois eu era Vendedor No meio da semana E no meio da semana Eu era locutor Na porta lá Ficava chamando O pessoal Pra comprar lá Nós tivemos Um rapaz Que chegou lá Olhou pra gente Nós olhamos pra ele Ele começou a conversar Com a gente em Libras Querendo comprar Eu olhei pro Emerson Emerson olhou pro outro Rapaz vendedor E nós ficamos parados Olhando pra ele Ninguém sabia O que entendia O que ele tava falando Aí O que aconteceu Chegou Uma moça E falou assim Dá ele um papel E uma caneta Que ele vai escrever Pra vocês O que ele tá querendo Aí ele pegou E não quis também Ele ficou bravo Ele tava tentando Falava com a gente A gente não entendia Aí A moça Da loja Falou Alguém Vocês tem que fazer Pelo menos um conhecimento Básico Um conhecimento básico De Libras Pra ser vendedor Tem que ter um conhecimento Básico Aí ele procurou Lá dentro Procurou lá dentro Lá sozinho A gente atrás dele Aí ele procurou Lá os negócios Que ele queria Lá chegou aqui A gente somou E mostrou pra ele Lá ele pagou Mas foi uma dificuldade Demoramos um bom tempo Pra poder atender ele Porque ninguém entendia O que ele tava falando Aí depois disso Eu até pensei Sabe Falei A gente tem que ter Tem que entender Pelo menos um básico Um básico É igual você disse Eles vão crescer É Só um instante É Deixa eu ver aqui E aí Acho que tá normal O som não dá não A moça falou aqui O áudio está funcionando normal Tá funcionando normal Tá funcionando normal gente Já voltou normal aí Deixa eu ver aqui É Tá normal aqui E agora Tá tranquilo aí Fala aí Xênia Pra gente ouvir aqui Oi 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 Acho que tá normal Tá normal Tá normal Tá normal Coloca em prática também Nossa Muitas Inclusive Santa Luzia Não só Não estou falando só de Santa Luzia Mas eu vou falar em um todo agora Não tem acessibilidade Para cadeirantes Não tem A nossa cidade não tem Não tem para cadeirantes Não tem para cego Um dos nossos projetos Que foi pontuado Por essa equipe Que eu tenho De mães Essa acessibilidade Que a gente precisa ter Na nossa cidade Né Então assim A gente não tem vias A gente tem algumas vias Para ciclistas Mas e cadeirantes Aí Uma das reuniões Que eu fiz Aí a pessoa falou assim Ah mas tem que ver Quantos cadeirantes Tem na nossa cidade E aí eu respondi Não interessa quantos Se tiver um cadeirante A cidade Ela tem que ser Inclusiva pra ele E dependente de ser quantos Ou se é zero Se é uma Se é a nossa cidade Mas sabe por que Que as pessoas falam Que às vezes Não tem cadeirantes Na cidade Porque eles não saem Porque não tem como sair Justamente Justamente Como é que vai ver Os cadeirantes Pela cidade Sem que não tem como Eles andarem Então falar Nessa cidade Não tem cadeirante Não tem cadeirante Porque eles não podem Sair de casa Essa é a realidade Mas gente Eu vou te falar É difícil É Tá bacana Qualquer coisa Me fala Eu não posso deixar O som aqui alto Não Se não atrapalha a gente Cheina Então Esse foco Como Vereadora É a Cheina Da inclusão Porque tem que ter Alguém Cheina Que Olhe para essas pessoas Com carinho Com amor Que Abra um espaço Para Que elas possam Também Pedir Uma ajuda Também Porque tem muitas mães Ativas que elas estão Precisando de ajuda Só que elas não tem como Nem sair Para pedir essa ajuda Exatamente Eu acho que tinha que ter também Um profissional Para Fazer tipo A escuta dessa mãe A escuta dessa mãe Ter o endereço dela Ter Ela fala assim Olha Vamos fazer uma visita Para ela Eu acho que Eu acho assim Que seria uma coisa assim Já que ela não pode Às vezes Transitar Ir para os lugares Levar até essa mãe Levar até ela Vá até ela Entendeu Para um apoio Ela chega assim E fala assim Oi Um abraço Uma conversa Com você Como psicóloga Entendeu Chegar e conversar Com essa mãe Conversar com ela Talvez ela está precisando Eu acho que isso aí Seria um alimento Até para a alma Dessa pessoa Chegar e falar com ela Como você está Você está bem E tal Você está precisando De alguma coisa Eu acho que tinha que ter Uma pessoa Para fazer Essas visitas Esse acolhimento A essas mães Entendeu Porque Você fazendo Essa visita A mãe Você está fazendo Também a visita Ao filho Porque eles dois Estão vivendo Aquela mesma A mesma A mesma vida Entendeu Eu acho que tinha que ter Essa atenção especial Não é Eu acho que também Concordo A gente Até uma ideia A gente fica focado Em montar centros Ter pessoas Para cuidar Mas acho que é uma ideia Extremamente importante Não elas irem até a gente A gente ir até elas Talvez isso Seja necessário Como eu disse Resgatar Essa mulher Que existe nela É um processo É um processo E muito das vezes Doloroso Porque ela Cortar esse cordão O umbilical Da deficiência Do filho Que muitas mães Eu estou ali No grupo de mães A gente conversa Muito sobre isso E uma vez A gente até conversou Sobre essa questão De questionar Deus Assim De No sentido Assim Eu queria ser eterna Para cuidar do meu filho Então quando você Tem esse Entende o peso Dessa Dessa frase Eu queria ser eterna Para cuidar do meu filho Ali ela já deixou De ser mãe Já deixou de ser esposa Já deixou de ser Ela mesma Para viver Em prol do filho Então isso é muito triste Isso é muito perigoso O índice de depressão Que eu atendo No consultório Com meus colegas De profissão Enquanto psicólogos Que a gente atende De questão de depressão É muito alto Principalmente agora Nós estamos no mês De setembro amarelo O suicídio A taxa de suicídio Cresce muito E quando a gente Vai investigar Fazer É É Ouvir mais sobre isso E aí As mães de inclusão Estão ali no meio Desses dados Isso é muito triste Então É necessário Ter um cuidado E um olhar Para as mães de inclusão Para a pessoa Que cuida Da pessoa com deficiência Né Então eu acho Que é até bacana Essa ideia Eu acho que é necessário É necessário É necessário Com certeza É Para você chegando agora São 20 horas e 58 minutos Estamos entrevistando hoje A candidata vereadora Por Santa Luzia Cheina da inclusão Uma história É Eu não sei como É falar Sobre a história dela É Como eu digo É Deixa quieto Gente Eu não sei o que dizer Porque às vezes Eu fico emocionado também Porque inclusive Ela acabou de falar É Não sei se você Eu inclusive vou cortar Essa parte que você falou Para a gente fazer Um Colocar No stories Que é uma parte Muito interessante Quando você disse Que Às vezes Você passa A virada do ano Embaixo da cama Porque Né Por causa De fogos De artifício É Uma hora Para a pessoa Que solta fogos De artifício Parar um pouco E pensar Entendeu Que as crianças Autistas Elas são sensíveis A audição é sensível E Elas não aguentam Né E elas fazem o máximo Para Fugir Daquele barulho Né E entra a mãe Nessa hora Tentando consolar Ou seja Ela não tem uma virada De ano Normal Igual as pessoas Que falam assim Eu vou colocar aí Uma roupa Amarela Para Por causa de dinheiro Ou Uma roupa vermelha Porque vai ser Não sei o que Vou colocar É Não sei o que No bolso Para mim ter dinheiro Não sei o que Não A mãe A típica A única coisa Que ela está querendo É paz Né Aí um minuto de paz Aí você vai lá E solta fogos de artifício E acaba com a paz E não é só com crianças Com deficiência Né Até os próprios animais Sentem isso Né Eu tenho Você viu aquele Meu Meu O Ted O Ted Na hora que tem jogo Aqui no campo Aqui O Ted Ele fica me pedindo ajuda Ele fica me pedindo ajuda Ele olha para mim assim Eu vejo no olhar dele Assim Aquele olhar de medo Ele fica tremendo Assim Fica perto de mim Assim Ele fica Na hora que solta um fogos Um fogos Ou uma bomba Ele entra debaixo da cama Ele procura um lugar Entra e fica debaixo da pia Assim quietinho Assim Ou eu fico mal Nossa Fico medo Até ele passar mal Fica tremendo tanto Depois que passa Um tempão Que ele aparece Depois olha na porta Assim Acabou aí amigo Acabou É difícil demais Imagina os animais E imagina as crianças Né Gente É muito difícil Para todo mundo Essa lei Tem que ser Já está aí a lei Não é mais um decreto É uma lei mesmo Agora Tem que acabar Ela precisa ser fiscalizada Fiscalizada Justamente E esse é o nosso papel Tem que ser uma punição também Porque se falar assim Existe uma lei Mas não existe uma punição Para que essa lei Seja exercida mesmo E cumprida Então Infelizmente Vai continuar os fogos aí Tem que ter a lei E tem que haver Uma punição Para que essa lei Seja cumprida Verdade Porque se não Vai ficar aí É Gente É o seguinte Tem muitas pessoas Que querem vir no podcast Para esses dias Só que nós não estamos É Nós não estamos marcando Porque Vai haver um debate Né Depois de amanhã Um debate O jornal virou notícia Vai estar fazendo Esse debate A cobertura da Rádio Rádio FM Que a gente vai instalar No local também Né Acho que não sei Se vai ser eu mesmo Talvez vai o outro locutor Vai instalar no local lá Fazendo a cobertura Do debate E nós não estamos Marcando entrevista Com mais ninguém Essa semana E na outra semana Vai ter outro debate Né É Pela Acho que é Itatiaia E a gente também Vai estar acompanhando Também E portanto Nós não estamos Marcando entrevista Nessa semana Porque vamos deixar O debate Fluir Vamos ver Que Deus abençoe Que seja uma coisa De propostas Que seja uma coisa assim Um Trazendo propostas Para a nossa cidade É Enfim Coisas boas Coisas que não tragam Que a violência Nos debates Estão demais Imagina Tá muito A gente olha Para São Paulo A gente fica com medo A gente olha Para Ibirité Aqui Ibirité Teve o maior problemão A gente olha Ontem Teve até soco No negócio de Pablo Massal Lá Pelo amor de Deus Tá dando vergonha Já Tá difícil demais Queria também Vou até cortar um pedacinho Aqui Pedir Em nome de Jesus Nós que somos Eu que sou evangélico Eu falo por mim Que sou evangélico Senhor pastor Silas Malafaia Por favor Vamos orar E vamos parar Com esse negócio De espalhar ódio Entendeu E Gente Chega De violência Chega Vamos ver Chega de trocar farpas Vamos fazer o seguinte Vamos apresentar projetos Projetos Vamos falar sobre a população Vamos falar sobre saúde Educação Segurança Emprego Vamos falar aí Sobre transporte Vamos falar sobre saneamento básico Vamos falar aí sobre Famílias carentes Inclusão Vamos falar aí Vamos falar sobre famílias Sobre pessoas Vamos falar aí Sobre coisas que Nos É Levanta Para uma vida melhor Para nos acordar Para uma vida melhor Para nos despertar Para algo bom Não Violência Gente Agora eu acho assim Se Se Por exemplo No futebol No futebol Se as pessoas Se os jogadores Começam a brigar No meio de campo Daí a pouco A torcida vai lá Invade o campo E vira uma briga Generalizada Então se isso Começa Na maior empresa Da cidade Que é a prefeitura Que é a maior empresa Da cidade Que contrata as outras Empresas para vir para a cidade É a prefeitura Então ela é a maior empresa Se a confusão Começa ali E ao redor dela Que é a população Que é Como é que vai ficar Então tem que ser uma coisa Na paz Todo mundo na paz Né Antes de sair para o debate Peça a Deus Se você Peça Eu no meu caso Eu peço a Deus Que para mim É o Senhor Criador de todas as coisas E é Ele Somente com Ele Que a gente vai ter a vitória Entendeu Não importa A vitória é certa Contra Cristo Mas Se apegue Entendeu Com O que você acredita Mas Que seja na paz Vá assim Fala assim Eu vou Eu vou na paz Eu vou voltar na paz Eu vou voltar para a minha família Isso é que é mais importante Você pensar em família Na sua família E na família das pessoas Que estão precisando de você Porque quem coloca A pessoa lá Para governar É o povo São famílias O povo são famílias Que colocam a pessoa lá para governar E eu queria que as pessoas olhassem Com o olhar assim De família Fala assim Essa pessoa merece estar lá Eu Vou Se eu vou votar Por exemplo Eu vou votar Vou falar aqui Por exemplo Eu vou votar na China Eu vou conversar com minha esposa Eu vou conversar com meu tio Eu vou conversar com minha tia Eu vou conversar com meu pai Eu vou conversar com tal Gente eu vou votar na China Porque ela é uma pessoa Que simplesmente Ela É uma pessoa família É uma pessoa que ela vai importar Para a gente Ela tem um olhar diferente Um olhar assim Com amor para as pessoas Ela vai simplesmente Lutar por uma causa Entendeu? Então é isso que nós queremos Uma pessoa que olha para isso Não uma pessoa que fala assim Não Não vota nem fulano Eu tenho que olhar para mim Eu tenho que olhar para mim Eu tenho que pensar em mim Para mim poder Olhar para as pessoas Não eu falar assim Você é isso Você fez aquilo passado Você fez aquilo passado Você fez aquilo Abre como se diz assim Na gíria Abre a capivara da pessoa E fala assim Você fez tudo isso Você lá foi preso Você lá foi aqui Você lá batendo Aí Para a pessoa não ganhar a política Então isso aí já não é mais uma coisa honesta Se sentam dois candidatos Aqui falam assim Aqui O meu projeto é o seguinte Eu vou criar um centro e tal Eu vou fazer isso aqui Eu vou tentar fazer aquilo ali Eu vou tentar trabalhar por você e tal Para que nós tenhamos uma cidade melhor Entendeu? Vamos trabalhar na limpeza da cidade Vamos criar creches Vamos criar um mês Vamos criar aí uns projetos Entendeu? Olha gente Eu não estou falando Eu estou falando Que são projetos Entendeu? Se eu não conseguir cumprir Eu vou voltar e falar com você Se está faltando verba para isso Exatamente E é assim que funciona Não trocar farpas Você é isso Você é aquilo Gente chegou a um nível Cheyne Os debates Chegou a um nível extremo 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 Recentemente tivemos cadeiradas Soco Teve um cara aí Que pegou o outro lá na cadeira Lá Deu uma mata leão Derrubou no chão Aqui Teve uma moça aqui Que queria partir para cima da outra No debate Chega Chega Violência Chega Olha só que conversa Que eu tive hoje Com a Xena Que sadia Uma coisa Falando sobre famílias Entendeu? Famílias que precisam de ajuda Até hoje Eu não vi Nesses debates aí Dessas confusões Eu não vi ninguém falando Sobre inclusão A gente Eu costumo falar Que a gente precisa ser Agentes Transformador É E também ter voto Votar nulo também A gente não ajuda não Ajuda em nada Em nada Você não tem direito Nem de reclamar Depois De qualquer coisa É Pensem bem nos seus candidatos Procurem saber Quem são os seus candidatos Votem Independente De farpas Ou não Procurem saber Quem são os seus candidatos Votem Não deixem nulo O índice De De votos nulos Nas últimas eleições Nossa Aqui em Santa Luzia Foi muito alto Então Eu acho que Acho não Eu tenho certeza Que quando a gente vota Pelo menos a gente tem a consciência De que votou E ter a oportunidade De ser um agente De mudança Então Acho que é necessário sim A gente fazer parte disso A gente fazer parte da política A política Quando você vota nulo Você está dentro dela também Porque você está deixando Que o outro escolha por você Então A gente pede Que Exista sim Votação Vote Escolhe o seu candidato E vota Não deixa nulo não Exatamente Porque Eu disse isso aqui Uma vez pro rapaz Que vê Que veio aqui Como pré-candidato Aí Teve uma pessoa Que entrou aqui com a gente E falou assim Não Eu vou votar nulo Ou em branco Eu vou votar em branco Aí Eu disse pra ele Mas Como é que você vai ter Respondi mesmo Porque as vezes A gente tem as coisas Que a gente tem que falar Se não ele não falar A gente não dorme Isso mesmo Como é que você vai Ter a consciência limpa De cobrar De um parlamentar Na rua da sua casa Ou na prefeitura Ou na câmara Chegar lá e falar assim Olha aqui A minha rua está sem asfalto A minha rua tem um buraco A minha rua está isso É Está faltando médica No meu bairro No meu posto de saúde Está faltando isso Está faltando aquilo Sei que nem votar Você votou Ah mas por causa Que eu votei em branco Não é que isso Que eu vou mudar a cidade Não Você não vai mudar a cidade Mas você tem que exercer Seu direito de cidadão Para você ter A consciência limpa Que você está cobrando Por uma coisa Que você exerceu Que é o direito de votar Se você não votou Eu falo Ah com você Se eu não votar Se eu não votar Eu não tenho coragem de ir lá Não Chega lá Você fala assim Olha eu coloquei você aí Sem que eu nem votei Mas vou mentir Ah vou mentir Eu coloquei você aí Quem paga seus salários Sou eu Entendeu Agora você vai ter que fazer isso aqui Por causa que eu votei E você sem que eu nem votei Votei em branco Exatamente Apesar que tem uns candidatos Tem que ter o nome de branco Mas sinceramente gente Vote Vote Exerça O seu direito aí De cobrar Depois da pessoa Porque você Votou Sim Se você votou Tudo bem Você pode cobrar Mesmo sem votar Você pode cobrar Também ir lá e cobrar Mas se você tiver votado Você cobra com mais Não eu votei em você Então eu Posso fazer isso Porque eu votei Entendeu Mas se votou em branco É Aí não adianta cobrar Né Depois Já são 21 horas e 10 minutos Eu quero deixar O espaço Para você agora Fique à vontade Para você estar conversando Com os eleitores Aí sobre você E claro Né Pode ficar à vontade Para pedir aí O pessoal Para escolher a China Como vereadora Em 2024 Aqui pela Nossa página Radar FM Oficial E nós vamos exibir Gente Essa entrevista Na No Rádio Onetes E na Rádio Radar FM Na segunda-feira Na próxima segunda-feira A partir das 9 horas da manhã Beleza Nós vamos transmitir Novamente As 9 horas da manhã Segunda-feira que vem Fique à vontade A gente precisa ser Um agente Igual eu falei Um agente transformador Então Eu peço o voto de vocês É importante Não só Ser uma representante De pessoas Com deficiência Mas também De ter uma mulher Na Câmara Municipal Hoje a Luísa Ela está saindo E aí nós não temos Mais mulheres Para ser representante Lá Então eu peço Essa oportunidade Além de defender A inclusão Que a única missão Que hoje eu tenho É defender a inclusão Fazer com que a nossa cidade Vire referência A inclusão E fazer com que ela Vire rotina também Inclusão Então hoje eu peço Seu voto Para que eu tenha Essa oportunidade Não somente eu Representando As mães de inclusão Mas toda uma equipe Que está aí por trás de mim Para a gente poder fazer E ser agente transformador Na nossa cidade Então o meu número É 55155 E a gente Conta com seu voto Bacana, Xene Foi um prazer muito grande Receber você aqui No Papo de Sofá Foi muito bacana Você disse que não era Muito treinada Mas só que Saiu muito bem A gente agradece A todos que estão Com a gente aqui Tivemos uma audiência Bacana E eu peço também As pessoas que entraram Com a gente aí Gente Compartilhe a live Tá bom Vai lá no Youtube Também Radar FM Oficial Vai estar gravado Lá também Vai estar também No Facebook Também Tá bom Pode ir lá Compartilhe Fique à vontade Tá bom Para que As pessoas Ouvir Não só Como candidata Vereadora Mas como mãe Atípica Também A história Da Da Xene Porque É muito importante Que as pessoas Saibam E tenham as informações Concretas E completas Né E possa entrar em contato Com você também Né Xene Pode deixar Um telefone Pode entrar em contato Comigo No número 997218301 É Pode chamar a gente No WhatsApp Tem toda uma equipe aí Que responde Eu mesmo respondo É Tem o meu Instagram Também É Que tá lá Como Xena Campos É Psicóloga É Pode procurar a gente lá Procurar saber mais Dos nossos projetos A gente tem Inúmeros projetos E a gente também Gostaria de ouvir Também A população Ouvir mais As mães Os profissionais Pra que a gente possa Fazer essa construção Juntos Eu não vou fazer Um mandato sozinha Né Eu vou fazer um mandato Junto com a sociedade Então pode entrar em contato Com a gente Expor suas ideias Que a gente é bem aberto Inclusive Eu gostaria de deixar Também pra você aqui Né Um convite Especial É Sendo eleita Vim aqui na rádio Ah claro Com o maior prazer Espero que quando você chegar aqui A gente já tenha terminado Todas as As reformas Falta muita coisa ainda Mas E Caso Não seja dessa vez Também Porque Há todas as possibilidades Claro De ser De não ser Você está convidada Pra voltar Pra gente continuar Esse papo Sobre inclusão Ah e volto com o maior prazer Tá bom E vamos dar atenção Pra Pra Para as mães atípicas Vamos dar mais atenção Pra elas Nós É da Da área de comunicação Estamos aqui À disposição Entendeu Ótimo Caso Você tenha também Porque a maioria Faz uns grupos também Sim Os grupos também Faz reuniões Fazer Pode falar Sério Vai ter uma reunião Tal dia Se você Se você quiser Eu vou até lá Sério Tem uma mãe atípica Que ela está precisando De uma ajuda Talvez Tem um remédio muito caro Sim A gente sempre tem Que existe muito isso Um remédio muito caro Né E está precisando comprar E você quer fazer Entrevista com ela Para que ela possa estar É Pedindo essa força Aí pras pessoas Essa ajuda Entendeu Porque gente Às vezes Fala assim Eu vou pedir uma ajuda Mas às vezes Você coloca Um pedido de ajuda